Quatro suspeitos de atear fogo em dois moradores de rua no Distrito Federal foram presos temporariamente. A polícia chegou a eles depois de uma delação premiada. O crime ocorreu em Santa Maria, a 60 quilômetros de Brasília. José Edson Miclos de Freitas morreu depois de ter 63% do corpo queimado. A outra vítima, Paulo César Maia, teve queimaduras em 20% do corpo e está internado em estado grave. Entre as pessoas presas está Daniel de Abreu Lima, dono de uma marcenaria na região, acusado de encomendar o crime. Daniel teria pago 100 reais para que os moradores de rua fossem mortos. Ele estaria incomodado com os dois homens que sempre ficavam aqui, a 50 metros da loja dele. Segundo o delegado do caso, Daniel pediu ajuda a Edmar Pereira da Cunha Júnior, de 19 anos, que reuniu cinco amigos, dois deles menores de idade, para cometer o crime. A história foi toda revelada depois que um dos participantes do crime, um ex-militar da aeronáutica, usou o benefício da delação premiada e agora vai aguardar o julgamento em liberdade. Todos vão ser indiciados por homicídio qualificado. Homicídio qualificado por quatro vezes, 12 a 30 anos de reclusão. E o mandante, como tinha menor na situação, corrupção de menores também. Dois, quatro, quatro, de um a quatro anos de reclusão. Os advogados de Daniel e Edmar afirmam que a prisão é ilegal e vão tentar um pedido de habeas corpus. Vamos desenrolar as investigações, vamos demonstrar que não foram eles que cometeram essa barbaridade aqui. Há quase 15 anos, um outro crime parecido chocou o país. A morte do índio pataxó, Galdino de Jesus dos Santos, queimado vivo por cinco rapazes de classe média no plano piloto em Brasília. Desta vez, o crime de dez dias atrás foi em uma cidade satélite. O que sobrou do sofá queimado ainda está no local e lembra os moradores da violência gratuita. Covardia, né? Porque não precisava fazer um negócio desse. O que sobrou do sofá queimado ainda está no local e lembra os moradores da violência gratuita. O que sobrou do sofá queimado ainda está no local e lembra os moradores da violência gratuita. O que sobrou do sofá queimado ainda está no local e lembra os moradores da violência gratuita. Obrigado.